Aplausos 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 O que significa truque e sofrer? quando transmitem mensagens de pesquisa, sob o forma inedita, se o nomear acustica, que é muito豊ante, mas e muito saudável como paleta de colorido e de sound, para o trupe que cantam. Mas esse sacrifício, como se diz, ao trupei, se trata de provoção e, nesse tempo, é uma pergunta minha é como um tipo de elixir para os ouvintes, que não existem sons de distorsão, simplesmente, pian, chitara acustica, semi-acustica, tobele, que são uma maneira e uma abordagem muito especial, porque acústica, se cantam muito bem, e isso é uma abordagem mais rock a fenômenului acustic. O que é? 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 Nós, nós, o qual a ouvintes escute, pois, de a București, até a mais pequena oração. Portanto, o nível de ascoltamento é muito mais reduzido. Asta não significa que isso vai ser mais difícil. Porque este é um projeto de atupe, que é muito importante, porque, vamos dizer, quando falamos, Eu gostei do palado, eu gostei do palado. Eu formei um grupo. Acustic não se importe mais muito para a gente do palado? Como vocês estão vendo, eu cantei duas partes. No clube se canta duas músicas, porque o clube é diferente de o sábado de espectáculo. Há até agora algumas histórias de espectáculo, como o Estudente de O Diviçoarão, Cinema 4 em București, ou Filarmonica em Noródea, onde se apreta a canção de três concertos. Há também as músicas que se apanharam de Armageddon, onde se desenvolveam, testemáticos. Certo de Răsărit, com tantas maneiras custidas, evidentemente. Depende de como acontece o problema. É o placer de ambile partes recunoști o pesa, mas cantada altamente. Este ca o lectura captivată. Ceva que recunoști, dar povestit în altfel. O să am un an, o să am un galvan, și o casă peste ani. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua. Certo de Răsărit. Certo de Răsărit, com tantas maneiras cua, a cantată. Bravo! 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 É um grupo mais menor, acústico, não é mais confortável com o salão de espectáculo. Não é mais confortável. Para o grupo, se pode sonarizar mais bem. Se pode fazer como foi o caso dessa seara. A fã-feira com um homem que é muito triste para o sonetismo. A espelha doi, de lágras sonetistas novas, com o que nós temos uma conversa juntos. O salão mais grande é muito mais pretensioado. Se pode sair de outra sala mais grande. Se o que tudo este preparado e o que é preciso de instrumentos de repartir. Precisa apenas de instrumentos e aparaturais. Apenas agora, o munidor representa esse material acusado. Apenas o vestido de DVD. Dois material de novo. O salão mais e mais elétrico. Mais boas. E aí? 3D Ok E aí? 3D 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 4D 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 5D 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 6D 6D 7D 7D 8D 7D 8D 8D 10D 7D 7D 10D 11D 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 12D 12D 13D 13D 16D Eu me assisto e me perdão e me assiste! Marinho, eu me descoço, eu me descoço e me descoço e me descoço Eu me descoço e me descoço A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Deci după fenomenele internaționale, Metallica, Guns and Roses, a cam decăzut rockul. Pe aia și a revenit. Deci totul este legat de vest. În principiu nu va muri. Doar că publicul se transformă și probabil rockul va rămâne. Și rămâne un stil în care publicul nu este lucrat, dar este foarte cool. Și știe ce vrea și este lucru și ce vede cu acest stil. Deci la rock nu vin și nu vor mai veni la plezneală. Pe vremuri veneau la plezneală pentru că nu exista nimic. Înainte de 90 nu exista nimic, nicio distracție, nimic. Și jumătate de se spune ce public venea. Și pentru ce publicul venea că nu avea o săsăteptă. Plus că rockul repută avea o substanță mai mare, fiind un fenomen foarte foarte reprezentând o formă de luptă potriva societății. Plus că rockul repută avea o substanță mai mare, fiind un fenomen foarte mult, fiind un fenomen foarte reprezentând o formă de lupt. Música 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 Música